A estação ferroviária virou tela de projeção. Fotos ajudam a contar a história de Goiânia e trazem um olhar atual. Ao enviar de trilhos no chão, a maria fumaça parece sair das paredes. E claro, frases também não faltaram. Escolhidas por concurso ou escritas por convidados. Minha cidade linda, o que dizer sobre ti? Amo as minhas pamonhas e todos os meus pés de piqui. Gleice venceu o concurso Goiânia em Palavras e teve a frase projetada no monumento. Goiano, adora, piqui e pamonha. Eu só fiz a junção dos dois. A projeção fica até domingo, aniversário de Goiânia. Conversando com o prefeito um dia, ele estava falando justamente para a gente mudar o foco e mostrar as belezas que Goiânia tem. Mas não com o nosso olhar, que viesse o olhar das pessoas, do goianiense ou das pessoas que moram aqui, que não são goianiense também. E aí com isso mostrando, primeiro, no concurso de frases, o que a pessoa se identifica, o que ela gosta da cidade. E aí foram inúmeras frases, muito bonitas. A gente teve até dificuldade para essa seleção, mas foi uma votação. Foi bem democrático, então pela internet, muitos votos. E aí chegamos aos ganhadores. Aqui começou a história desses 88 anos, então nada melhor do que um monumento, esse polo da Secretaria de Cultura, para a gente poder fazer essas projeções e mostrar esses 88 anos num monumento que tem também essa idade. Tudo foi pensado em torno do número 88, idade que Goiânia vai completar. São 88 palavras exibidas no vídeo de 88 segundos. Todo o trabalho, desde a criação à exibição, também durou 88 horas. O Eric é o responsável pela tecnologia. São projetores de alta performance, no qual a gente tem uma grande tela com aproximadamente 67 metros de largura por 30 metros de altura. Dentro dessa grande tela, que a gente vai trabalhar, é a área de videomapping. Então o termo videomapping seria a parte de mapeamento do monumento. Dentro desse monumento, a gente está fazendo a junção de 12 máquinas de projeção de alta performance. Lucas pensou no projeto visual. Esse vídeo inicia com a construção desse monumento. Depois, em seguida, a gente apresenta fotos de Goiânia antiga e Goiânia atual. Em seguida, a gente trabalha com a parte de árvore. Então a gente vai ter um IP maravilhoso sendo projetado na tela, que é um árvore símbolo. A ação faz parte da campanha comemorativa 88 razões para acreditar. Estamos mostrando aos cidadãos goianenses que esses 88 anos de Goiânia, podemos ter condições e mostrar a condição que temos de sair da pandemia de uma forma tranquila. A projeção pode ser vista das seis e meia da tarde à meia-noite até o dia 24 na fachada da estação ferroviária. E para coroar essa apresentação luminotécnica mapeada em alta definição, não poderia faltar a contribuição do nosso ilustríssimo apresentador Carlos Magno. A convite, nosso mestre das palavras, escreveu. Não queria ser seu filho, Goiânia. Queria ser seu namorado, grande como você. E hoje, lhe diria num sussurro de trovão. Feliz aniversário, minha amada.